Olá, olá, gente, meus alunos. Vamos chegando, vamos nos preparando para mais uma aula. Estamos aqui prontos para que a gente possa promover um ambiente de aprendizagem para vocês. Então, vem com a gente. Nossa aula hoje será em História e Geografia e as multiplicadoras são Clésia Nogueira, Laís e Nádia. Você já conhece essas menininhas, não é? Essas garotas estão promovendo esse momento para vocês junto com todos, toda a equipe da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Nosso grupo tem o maior prazer em trazer para vocês essas aulas e ajudar e a promover o conhecimento. E o que será que tem na nossa aula de hoje? Qual é a novidade? Qual é o assunto? Você está curioso? Você está curiosa? Consegue adivinhar? Consegue imaginar qual o assunto que a gente vem trazendo hoje para você? Antes de tudo, como sempre, a nossa mensagem do dia é acolhimento é Enxergar a beleza na diferença do outro. Como é difícil, como é difícil enxergar a beleza na diferença, né? A gente tende a se entender melhor com os iguais, a se agrupar melhor com os iguais, mas a gente só não pode esquecer do respeito. Eu acho que mais do que enxergar a beleza, né? Eu acho que mais do que isso é a gente respeitar. E a cada dia a gente deve, né? Repletir. A gente tem defeitos? Muitos. Muitos. Todos nós. Mas o exercício que a gente precisa e deve fazer diariamente, né? É o exercício do mudar, é o exercício do aceitar, é o exercício do respeitar, não é? Não é fácil, muitas vezes depende do outro também, não é só de uma pessoa. Às vezes a gente quer, a gente tenta, mas o outro também não colabora. Então, é um conjunto de fatores que nos faz amadurecer e que nos faz crescer, tá bom? Mas vamos deixar de um papo, de muita conversa, que eu sei que vocês aí são excelentes, né? Seres humanos, em cada dia estamos em processo de melhoria, de evolução, né? E de nos transformarmos. Então, vamos direto para a nossa aula, que é a nossa aula de história e geografia e vamos continuar falando dessa relação dos povos indígenas, com a nossa terra, com a nossa sociedade, com a natureza, com a interação social, com o meio de vivência dos povos indígenas. Então, a gente viu na aula passada, a gente assistiu algumas reportagens, onde mostrava qual o lugar do índio, né? No local onde ele pertence, como é que ele se enxerga diante da natureza, como o índio se relaciona com o planeta Terra. A gente viu nas aulas passadas também, como o nosso planeta está sendo agredido, como o nosso planeta vem sendo machucado e que isso vai trazer fortes consequências para quem? Para todos nós. Quando a gente destrói o meio ambiente, a gente destrói o nosso meio, né? De sobrevivência, a gente destrói o nosso planeta, o local onde a gente vive e a gente deveria ter o respeito que os povos indígenas têm e que a gente ainda não aprendeu com eles. Por mais que os índios, né? Eles, os indígenas, por mais que eles tenham os ensinado, a gente custa aprender. Só é observar as ruas, onde a gente passa, onde a gente anda. Dá uma olhadinha hoje, quando você estiver indo para casa, seja no ônibus, seja no Uber, na moto, no seu carro, enfim, em qualquer meio de transporte ou até a pé. Dá uma olhadinha nas ruas e para para pensar comigo. Tem necessidade da gente ter ruas tão sujas, gente? Tem necessidade que a gente anda com a nossa bolsa. O que custa pegar o papel da bala, do biscoito, seja lá de queijo e colocar na nossa bolsa, na nossa sacola, o que é que a gente tiver ou levar na mão. Esperar uma lixeira. Ah, as ruas têm poucas lixeiras. Ok, têm poucas lixeiras. Mas o que te custa botar o teu lixo na tua sacola? Quem é que tem obrigação sobre o teu lixo? Gente, vamos parar para pensar. Esse assunto me deixa nervosa. Porque eu não suporto ver pessoas jogando lixo no carro, na janela do carro, carrões lindos. Pessoas se achando maravilhosas com aqueles carrões imensos do ano e com atitude tão mesquinha dessa. Pega a sua sacolinha e joga na rua. Pega a sua embalagem e joga na rua. Cadê a consciência do coletivo dessas pessoas? Não é a prefeitura que tem a obrigação de limpar sozinha a rua, não, gente. Tem serviço de limpeza? Tem. Mas é para coleta. Não deveria ser para estar limpando o calçado, não. Porque se ninguém jogasse, não ia ter papel para sujar. Não ia ter papel para os garixos pegar. Por que as pessoas não tomam consciência disso? Por quê? Por que as pessoas gastam tanta água para lavar uma mão, para escovar um dente, tomar um banho, para lavar seus transportes? Água é vida. Água é energia desperdiçada quando a gente não sabe usar. Vamos ter consciência que se a gente destrói no planeta, a gente vai ter consequência lá na frente. Vamos ter essa consciência. Se eu tenho muito hoje, amanhã vai faltar para alguém. As pessoas que vão vir depois de nós. A gente vai morrer um dia. Todo mundo morre. E quem vem depois vai achar o quê? A gente está só pensando na gente? Vamos destruir os bens naturais todos. Deixa que a fé aí se vira. É assim que as pessoas pensam? Totalmente diferente da visão do índio. Os povos indígenas, eles têm uma relação de respeito com a natureza. De integração com a natureza. Eles enxergam parte da natureza, não donos da natureza. A gente se acha dono dela. A gente se acha dono de tudo. O índio, não. Os povos indígenas, não. Os povos indígenas têm respeito. Tiram o essencial. Tiram o que é para sobreviver. E deixam, preservam e cuidam. O que é que a gente faz? Mata. Queima. Vende. Essa relação, essa é a diferença entre o povo indígena e nós. A relação que os indígenas têm com a natureza não tem em vista apenas a sobrevivência, mas é uma relação de respeito, de equilíbrio, que envolve afeto. Porque o índio vê a natureza, porque o índio vê a natureza como a grande mãe. O índio vê a natureza como muito próxima. Especialistas afirmam que as comunidades são modelos inspiradores para uma vida sustentável. Os indígenas obtêm sua nutrição física e espiritual a partir do ambiente natural. E ao contrário do que se vê na sociedade não indígena, a extração é entendida como necessidade. Os alimentos necessários para a sobrevivência são retirados, mas há manutenção de uma relação harmoniosa e de equilíbrio com o meio ambiente. A ação revela uma extração sem dominação do meio. Então, eles retiram da natureza tudo o que eles precisam, mas não é para dominar. É uma relação muito íntima, muito cuidadosa, muito respeitosa. Retiram o que precisam, mas não destroem. Não destroem, só eles retiram, eles respeitam, eles preservam. Totalmente diferente das atitudes dos não indígenas, não é? E aí eu pergunto para vocês, falando sobre os povos indígenas, sobre as comunidades indígenas, Eu pergunto para você, na tua família, você tem descendentes indígenas? De onde é a tua família? Qual a origem da tua família? Você consegue identificar? Em poucos anos passados, você consegue identificar de onde eles vieram? Qual a mistura do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó? A gente diz bem, a nossa cor determina de onde a gente veio? A cor dos nossos olhos, o tipo do nosso cabelo. Só isso é suficiente para determinar com a nossa origem? Como é que a gente consegue identificar? Será que existem? Existe na nossa família, descendentes de índios? Será que existe? Será que a gente é descendente de quilombolas? Será que a gente é descendente de africanos, espanhóis, portugueses, japoneses? Não é a nossa sim, porque o brasileiro tem uma mistura muito grande de povos. Quando os portugueses chegaram aqui, junto com essa embarcação, vieram outras pessoas, de outras nacionalidades, de outros locais. E depois, depois os portugueses vieram outros, e outros, e os índios aqui estavam. Os africanos vieram juntos, escravizados. Será que vieram outros povos? Claro que sim. Então, o nosso Brasil é muito misto. Nós temos uma mistura muito grande de povos, de nacionalidades. Então, a gente não é só isso. A gente é resultado de uma mistura. Nosso Brasil foi muito na época da colonização. Muitos chegaram aqui, muitos ficaram aqui, muitos partiram daqui. E isso fez com que o nosso povo tivesse essa característica de mistura de origem. Isso é muito interessante, mas a gente não aprendeu ainda, o brasileiro não aprendeu ainda, a respeitar, a valorizar as nossas origens, a respeitar de onde a gente veio. Eu não nasci só em Feira de Santana. Antes de eu nascer em Feira de Santana, outros povos precisaram nascer para depois dar a origem a mim. Então, a minha existência não é só essa. Eu tenho dentro de mim, eu tenho na minha herança genética, contribuições de outros povos. Tipo do meu cabelo, a cor do meu olho, a cor da minha pele. Isso tudo é uma herança. Uma herança de outros povos. Então, a gente às vezes discrimina até outro. Um branco, um discrimina um negro. Às vezes a tua origem é a mesma. Ou você, um branco, às vezes é tão negro quanto aquele outro negro, tão índice quanto o outro índice. Porque nosso Brasil é misto. Nosso Brasil é feito de uma mistura. Né? Então, vamos ler aqui a letra desse samba enredo da Mangue. Que diz assim. Deus me fez assim, filho, desse chão. Sou povo, sou raça, minha insigenação. Mangueira viaja nos Brasis dessa nação. O branco aqui chegou, no paraíso, encantou. Ao ver tanta beleza no lugar, quanta riqueza para explorar. O índio valente guerreiro não se deixou escravizar, lutou. E um laço de união surgiu. O negro mesmo entregue a própria sorte. Trabalhou com braço forte na construção do meu Brasil. É sangue, é suor, religião. Mistura de ratos num só coração. Um elo de amor à minha bandeira. Canta a estação primeira. Cada lágrima que já rolou, vertiluzou a esperança. Da nossa gente, valeu a pena. De norte a sul desse país. Tantos Brasil, sagrado, peleiro, fiolo, caboclo, retrato mestiço. De fato, sou brasileiro. Pertanejo, caipira, matuto, sonhador. Abraço, meu irmão. Para reviver a nossa história. Deixar guardado na memória. Seu valor. Sou a cada povo, mangueira, eterna paixão. A voz do samba é verde e rosa. E nem cabe explicação. Esse foi um samba rindo. Tocado em 2019. Que fala um pouco sobre esse Brasil. Como ele vem trazendo na música. Brasil, no plural. Para a gente entender que o nosso Brasil é uma mistura. Então, esse Brasil que a gente conhece, ele foi formado, foi a mão de obra de muitos povos. Ele tem a garra, a força, o trabalho de muita gente. E nesse solo sagrado, onde muitos povos se estabeleceram, criaram família. Onde esse povo veio para buscar a vida melhor para as suas famílias, para os seres. E assim se estabeleceram. Dando origem a novos povos. Dando origem a uma mistura linda que é o nosso Brasil. Chamado, né? Nesse enredo de samba de Brasil. Esse plural, essa pluralidade que ele fala, né? Que é o Brasil de sertanejo, sonhador de maturro, de caipira, de caboclo. Então, essas pessoas constituem hoje o que nós chamamos de Brasil. Então, o nosso povo, sinto muito dizer. Ou, não sinto muito, porque é muito prazeroso dizer que o nosso Brasil é uma mistura de gente. De cor, de luta, de ideal. Esse é o nosso Brasil que a gente não valoriza. Que muita gente não nos dá valor. Mas é o nosso Brasil. E esse Brasil que foi construído, constituído por muita gente. Muita gente lutou por nós, pelo outro, pelo coletivo. Pra gente formar o que nós temos hoje no Brasil. Então, gente. Quais são os povos? Nessa letra dessa múdia que eu trago pra vocês, olha só. Qual é o povo que deu origem ao Brasil? Quem foram os primeiros habitantes? Os habitantes originários? Quem são as outras pessoas que vieram contribuir? Estiveram no Brasil, dando a sua mão de obra, dando a sua contribuição histórica, social? Estiveram aqui lutando, que nem era do Brasil, mas que veio lutar por uma causa nobre. Quem são essas pessoas? O que significa miscigenação? Que eu falei na letra da música. O nome já está dizendo tudo. É a miscigenação. Quais são as reflexões que a gente pode tirar dessa letra? Olha só, que letra bonita. O branco aqui chegou, está se referindo aos portugueses, né? O branco aqui chegou, no paraíso se encantou, as nossas terras lindas. Ao ver tanta beleza no lugar, quanta riqueza para explorar. O índio valente guerreiro. Já estava aqui, né? Os índios. Então, o Brasil, ele não foi descobrir isso, não. Já tinha gente aqui, tomando conta, que era dono. Quem chegou, já encontrou. Então, ele não descobriu, porque já tinha gente aqui. Eles se acharam donos, porque talvez o índio não tivesse armas suficientes para lutar com ele. Não tiveram força para enfrentar, mesmo que eles não se renderam, né? Os índios não se renderam quando perceberam a exploração. Perceberam, né? O que tinha por trás daquele interesse. Os índios foram muito guerreiros. Mas, os brancos ainda conseguiram dominar a parte da política, a parte do trabalho, que escravizaram, que trouxeram pessoas de fora para escravizar. Então, aqui vem dizendo muito bem que os brancos que chegaram, viram tanta beleza, e o índio valente guerreiro não se deixou escravizar. Lutou. E um laço de união surgiu. Então, a gente viu que o índio, embora tivesse perdido muita força, perdido muitos dos seus homens, dessas mulheres, muitos foram mortos, muitos abatidos por doenças, mas eles não se deixaram escravizar. Eles lutaram, e eles lutam até hoje. Lutando por condições melhores, lutando por terra que é dele, pertencem a eles, porque eles estavam aqui, já eram donos dessa terra toda. Mas eles até hoje precisam lutar com o governo ou desgoverno, que vem tirando cada dia mais os direitos dos índios. Há muito tempo que eles vêm perdendo espaço, perdendo terra, a terra que está sendo vendida, ou a terra que está sendo explorada, ou a terra que está sendo sucateada por tantas e tantas pessoas para vender a madeira, para explorar, tirando o espaço do índio, tirando o espaço dos animais. Então, é muito triste a gente saber disso, a gente ter essa realidade, e às vezes a gente não consegue mudar, não consegue ajudar. Aí também nessa letra de música vem falando do negro. O negro mesmo entregue a própria sorte. Por quê, gente? O que é que eles faziam com o negro? Vocês conhecem muito bem essa história. Eles eram travidos em navios negreiros, com condições mínimas de vida, de saúde, de sobrevivência. Era uma situação lastimada. Travidos de suas terras, reis, rainhas, com pessoas de linguagem diferente, de forma estratégica, para eles não se unirem, não conversarem. Então, mesmo sendo escravos, mesmo com toda a desumanidade dessa escravidão, eles lutaram. E um laço de união surgiu. A gente tem grandes guerreiros, grandes nomes que lutaram para salvar, para libertar e para acabar com essa condição. Então, a gente já tem aí o branco, o negro, o índio, que deram origem a todo o nosso Brasil. E daí outras misturas também nós temos. A lágrima que rolou, fertilizou esperança. Da nossa gente, valeu a pena. De norte a sul desse país. Tanto os brasileiros, sagrados, celeiros, fiolos, caboclo, retrato e mistício. De fato, sou brasileiro. Sertanejo, caipira. Olha só, gente, que riqueza nós temos. Riqueza cultural, riqueza humanitária, de pessoas diferentes, de pessoas que contribuem de formas diferentes. O sertanejo, caipira, um atuco sonhador. Quanta gente, quantas histórias, quantos guerreiros, quantos sacrificados por uma causa coletiva, mas que fizeram um grande bem para a sociedade. Com toda a luta, com todas as tragédias, a partir dessas lutas, nós temos grandes, grandes, grandes guerreiros que fizeram uma mudança. A gente ainda não está no nível de uma mudança realmente que nós gostaríamos, que nós esperávamos, mas que não fosse esse povo guerreiro, esses índios, esses negros trazidos à África, que lutaram, que não se entregavam, que sofreram, que morreram pelos outros. Se não fosse esse povo resistindo, e até hoje resistem, não é pouco. Eu não sei o que seria. Com tanta luta, ainda a gente ainda vê tanta desigualdade, com tanta luta, com tanto sangue derramado, com tanta gente que já foi morta, a gente ainda vê que ainda a gente tem um caminho longo para percorrer. Imagina, gente, imagina se eles tivessem em treves de água, se eles tivessem se submetidos a tudo e a todos. A situação seria ainda pior. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, os imigrantes europeus e asiáticos. Então, gente, como eu estava falando para vocês, nós temos essa miscigenação, e entre esses povos que contribuíram, nós temos os povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas. Procurem um pouquinho, gente. Dê uma olhada na internet quais as comunidades, quais grupos indígenas nós temos. E aí eu tenho alguns para falar de exemplo para vocês. São o Carajá, o Bororô, e a Gangue, e a Nomane. E no passado, essa população era muito maior. Hoje, nós temos uma revolução muito grande. Nós temos um problema muito sério entre a população indígena, que eles tentam resistir, mas muitos foram extintos, muitos foram mortos. E hoje, a situação que muitas comunidades se encontram favorece com que haja essa diminuição dos povos indígenas. Então, a aproximação com a cidade. Temos também muitos problemas com a droga, com o alcoolismo. Então, assim, hoje a gente percebe que a vida dos índios, de alguns índios, de algumas comunidades indígenas, elas vêm sofrendo muito com alguns problemas que a gente já conhece, mas que têm afetado muito também as comunidades indígenas. E o número vem diminuindo muito. O número de índios, de comunidades indígenas, tem cada dia mais que eu fiz uma diminuição brusca. Então, vamos lutar por esse povo, vamos fazer algo para ajudar. A gente sabe que eles são os povos originários, eles estavam aqui, e hoje eles precisam lutar muito para ter a terra deles. Eles precisam lutar contra o governo, eles precisam lutar contra a sociedade, para poder ter esses direitos garantidos. Temos também a contribuição muito forte para os povos indígenas, que são os grupos que sofreram a migração involuntária, pois eles foram capturados e trazidos. A gente tem esse capítulo muito, muito triste da nossa história, onde reis, rainhas, príncipes, que moravam nessa parte toda da África, eles foram trazidos, capturados, como se fossem bichos e trazidos para cá. Navios negreiros, muitos navios, eles eram vendidos. Todo mundo já conhece esse capítulo triste da nossa história, e a gente tem vergonha de contar, mas a gente não se envergonha de dizer da luta dessas pessoas, de como eles lutaram. Mas a gente tem que reconhecer que a contribuição deles é muito importante para a formação do nosso povo. Então, eles foram trazidos especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, o que é que aconteceu, gente? Desembarcaram milhões de negros africanos aqui, vivendo em condições desumanas. saíram de forma muito abrupta de seus países, do seu local, de sua terra, de sua gente. Foram trazidos para lugares que eles mal conheciam, com pessoas que eles mal conheciam, que eles, às vezes, até conheciam, mas viam o sofrimento do seu familiar, as esposas, os filhos, sofrendo com toda essa condição. Então, é triste a gente saber que um povo, com uma cultura tão rica, que um povo que tinha tanto para contribuir, vieram como escravos, né? Vieram e sofreram tanto e morreram tantos. Os escravos, eles trabalhavam especialmente num cultivo de cama, no diaçu e no café. Então, a gente vê como a gente percebe que até hoje, né? Que fala mais do dinheiro e é o dinheiro que faz com que as pessoas, com a sua danância, façam do ser humano ao objeto, como os povos africanos foram, né? Feitos de objetos. Temos também, né? Com pessoas que contribuíram com o nosso Brasil, os migrantes europeus e também os asiáticos. Então, os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus, também dos asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos, né? Que desembarcaram aqui, nós temos os portugueses, os espanhóis, os italianos, os laimães. E, em relação aos povos asiáticos, podemos destacar também os japoneses, os sírios e os libaneses, que fazem parte também da mistura do nosso povo. Então, esse é o Brasil. Essa é a nossa diversidade contada, né? Com capítulos muito tristes, com capítulos de muita resistência, com capítulos de muita força, mas tem muitos momentos de nos envergonharmos, de ver como o ser humano é capaz, o que é que o ser humano é capaz de fazer, inclusive com os seus iguais, por ganância, por dinheiro, para obter lucro, para obter mais fontes de renda. Então, esse é o nosso Brasil, é lindo, essa miscigenação maravilhosa, mas tem um capítulo muito triste, tem capítulos muito tristes nessa história, que não pode ser esquecido, e que a gente não pode deixar de lutar contra tudo isso. E o que é, gente, diversidade cultural? Diversidade cultural no Brasil é representada pelas inúmeras tradições, manifestações, religiões, religiosas, artísticas, culinárias, crenças e costumes, nos diferentes grupos de indivíduos, nas diferentes regiões brasileiras. Então, diversidade cultural é a mistura cultural que existe, por conta também dessa mistura de povos que aqui chegaram, com seus costumes, com seus hábitos, com suas religiões, com a sua culinária. Então, tudo isso misturado forma a nossa diversidade cultural, tá bom? É importante compreender que somos um povo que surgiu de um grande agrupamento de povos de várias regiões do mundo. Agora, observe seus amigos, o que vocês veem de semelhança e de diferença entre você, a sua cultura, seu modo de viver e eles? Não se esqueça, diversidade é qualidade e não defeito. Gente, até a próxima. Espero que a aula tenha sido boa. A gente se vê na próxima aula, com mais conteúdo, com mais estudo, com mais ensinamento, tá bom? Um beijo no coração. E aí E aí Amém.